Você quer fazer essa linda orquídea sapatinho nesse tom de verde? Ficou linda, na verdade, tem tom de roxo também, mas essa verde eu achei maravilhosa com os moldes em extensio Janaína Cordeiro Artes em mãos EVA, tinta PVA, tinta de tecido, cola instantânea e poucos materiais você vai acompanhar a nossa videoaula que está toda na íntegra com todas as explicações, todos os mínimos detalhes, os pulos do gato que você precisa saber para você montar ela bonitinha em a sua orquídea está no nosso canal Janaína Cordeiro Artes então já compra o seu material, corre lá para o nosso canal para você ver essa aula e desenvolver aí uma peça maravilhosa se você ainda não conhecia essa técnica, se prepare para se apaixonar por flores realistas